Fala galera, Danilo aqui, canal Podcar. Gente, vocês lembram do Tiggo 2, da Cherry, que é um SUV compacto deles, que inclusive concorre com Nissan Kicks, concorre com Captor, Creta e tudo mais, porque é do mesmo segmento, né? Inclusive ele entra também para a PCD com as isenções dos impostos. Só que o Tiggo 2 atual, ele não é tão interessante, ele tem aquele câmbio automático apenas de quatro marchas, o número de vendas dele não é tão alto, né? Também não é um dos piores, até porque a Cherry, ela está investindo bastante em SUV, né? Ela é uma marca chinesa, mas ela tem produção nacional, né? Quem distribui ela aqui é a Kaoa, a mesma da Ford e da Hyundai. Inclusive eles dão até cinco anos de garantia. Só que o que aconteceu? Ela vai mudar o Tiggo 2, inclusive ela já mudou, né? Ela já mudou lá na China, ela já apresentou o carro que ganhou reestilização, ganhou nova grade. Aqui vocês podem ver que na parte traseira ele mudou uma pouca coisa, né? Mas na dianteira ele mudou totalmente, está parecendo aí o Jeep Cherokee, né? Que a Jeep fez um tempo e parou de vender. Então o carro ele ficou bem diferente. O que ele vai ter de novidade, né? De principal ali? Câmbio automático do tipo CVT agora. Não é mais aquele automático de quatro marchas. O motor, tá? Vai ser o 1.5 aspirado de 116 cavalos de potência, tá ok? E na parte interior ele vai ganhar também um novo desenho, né? Vai ter ali um design a começar pelo volante, né? Que tem a base ali achatada embaixo. Ele vai ter destaque para central multimídia, que agora tem nove polegadas. A antiga tinha oito polegadas. Vai ganhar freio de estacionamento eletrônico e também controle de estabilidade. Dá para ver também que na parte do volante ele tem ali os comandos do som, do piloto automático, computador de bordo, né? Comandos por voz ali, atendimento do telefone também. A Cherokee está caprichando muito nos carros, né? Nos SUVs dela estão ficando muito tecnológicos e muito modernos também, comparado a muitos outros carros que a gente tem. O difícil talvez vai ser essa missão de fazer que o consumidor aqui brasileiro ganhe a confiança da marca, né? Se a gente pegar aí Chevrolet, Volkswagen, Honda e todas as outras que são muito mais conhecidas, vai ser um trabalho difícil para a Cherokee conseguir mudar isso daí. Mas eu acredito que é um carro que possa fazer bastante sucesso também. No Brasil ele ainda não tem uma data específica, mas não pode demorar muito, porque na China ele já está oficial, então para ela expandir isso daí e mandar para os outros mercados, e o Brasil é um forte concorrente, porque a gente tem esse tipo de SUV aqui de monte, né? O brasileiro compra muito um SUV compacto, eu acredito que logo logo ele vai estar por aí, beleza? Qualquer tipo de novidade eu trago aqui para vocês. Ficou com dúvida? É só deixar aí nos comentários que eu aguardo vocês no próximo vídeo. Valeu! Ficou com dúvida! Ficou com dúvida!